Olá, pessoal! Aqui é o Victor. E esse vídeo é mais uma resposta a uma pergunta ao que fizeram aqui pelo canal ou o que fizeram lá pelo Instagram. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que você faz uma nota fiscal sabendo que você fez uma venda por um intermediador, seja ele um marketplace ou qualquer outro tipo de site que você coloque os seus produtos e esse site te ajuda a fazer essa venda. Logo, no final, você tem que emitir uma nota fiscal, até porque às vezes você precisa transportar um produto ou porque você ofereceu um serviço a uma empresa sendo MEI. E se você estiver fora do MEI, você tem a obrigação de emitir a sua nota fiscal para dar entrada nos valores que foram negociados pela internet. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e apertar no sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos utilizar uma ferramenta que eu gosto muito, que é o EasyGestor, que é o software de gestão que a gente sempre indica aqui. Tem, inclusive, pacotes gratuitos para você emitir nota fiscal. É tudo pela internet. Tem agora o aplicativo para celular. Então você consegue emitir a sua nota pelo celular porque vai facilitar bastante a sua vida. Então, como eu falei, você pode se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as notificações. Só aqui a gente estuda a tecnologia. Eu mesmo desenvolvo algumas tecnologias. Recentemente eu desenvolvi até um agendador de mensagem para o WhatsApp que em breve chega no canal. Então se inscreva e você pode seguir a gente lá também no Instagram se você quiser bater um papo direto com a gente por lá. Hoje eu não vou usar a interface do celular porque pelo computador é um pouco mais rápido e eu já fiz um vídeo recente te ensinando a emitir nota pelo celular. Mas como é que funciona essa emissão pelo EasyGestor? Que é muito mais fácil, tá? Então eu já coloquei o link aqui na descrição se você quiser acessar. Escolha o pacote gratuito até porque vale a pena. Existe o pacote gratuito. O pessoal te dá suporte para poder emitir a nota. Se você tiver qualquer dúvida, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo. Aqui embaixo tem esse linkzinho que você chama o suporte pelo WhatsApp. É bem tranquilo de fazer, tá? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é cadastrar o teu cliente. Então vem aqui em clientes e vai em cadastrar. Aí você consegue colocar todos os dados do seu cliente aqui, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica para poder emitir a nota. Aí, se você tiver uma dúvida, obviamente, você pode pedir um suporte, mas é super simples de cadastrar. Ele pode ser pessoa física ou jurídica. Coloque os dados aqui e salve o seu cliente. Depois disso, você vai cadastrar o produto que você vendeu pela internet. Você clica aqui em produtos, cadastrar produto. Muito importante, tá? Se você nunca emitiu uma nota fiscal na vida, você vai precisar de um certificado digital. Se você não tem o certificado digital, vou colocar um link aqui na descrição também, que a gente te ajuda com o certificado digital. Tem um parceiro muito bom, que além de te dar um preço melhor, o preço de mercado, ainda vai te dar umas vantagens. Inclusive, uma das vantagens para quem compra o certificado digital é ter um curso gratuito meu, que eu indico, ensino a fazer marketing digital e você pode se aproveitar também nessa tecnologia. Beleza? Se você não tem o certificado digital somente, se você tiver, é só fazer o passo a passo do gestor, que na hora de emitir a nota ele vai pedir para cadastrar. Então você vê aqui em produtos, cadastrar. Aí se você quiser, você pode importar o produto direto, aqui colocando o código de bar. Se não, você cadastra o produto com os dados do produto aqui. Beleza? Sempre se liga aqui no ICMS, tá? Porque às vezes não vem o ICMS para você. Mas você pode criar aqui um ICMS. Como é que cria? Tá por simples? É super tranquilo. Não precisa saber de alíquota, de nada. Só precisa dizer aqui se ele é nacional ou se é estrangeiro. E se ele é... Na verdade, como é que você calcula aqui a tributação? Não precisa saber a tributação. A maioria das vezes é simples nacional sem permissão de crédito. Vou botar aqui 99% das vezes. Se você tiver dúvida, pode pedir no suporte ou pode chamar um contador para preencher esse dado de ICMS aqui para você. Beleza? Salvou aqui. Salvou o seu produto. Aí você vai emitir a sua nota, claro. Depois que comprou o certificado digital. Se você não tem o certificado digital, aí ele vai aparecer uma janelinha igual a essa aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Notas fiscais emitidas. Configurações e certificado digital. Essa janela aqui. Essa janela aqui diz o teu certificado digital. Você pode comprar, inclusive, por esse botão aqui. Não precisa nem seguir o link. Tá na descrição. E o pessoal vai te ajudar com o certificado. Aí você vai aqui emitir a nota. NFE. Emitir nota fiscal. Primeira coisa que você vai fazer se essa nota fiscal vai ser emitida porque foi vendida por um intermediador. Você vê bem aqui. Indicador de presença do comprador no estabelecimento. Aí você vem aqui. Ou a presencial pela internet. Aí você bota aqui. Operação feita pela internet. E aqui embaixo você coloca indicador de intermediador ou marketplace. Aí você vai colocar aqui. Operação em site ou plataforma de terceiros ou os intermediadores barra marketplace. Vai clicar em cima. Aí você vai colocar aqui o CNPJ do intermediador. Se for a Magalu, você coloca o CNPJ da Magalu. Tá? Se for, sei lá, o Mercado Livre, você vai colocar o CNPJ do Mercado Livre. E aqui embaixo você escreve. Normalmente o CNPJ vem no site. Se você não sabe fazer essa busca, eu vou te ensinar aqui em dois minutos. Você abre uma aba nova, digita assim, registro.br. Aí você vai clicar aqui em tecnologia. Vai em ferramentas. Você vai aqui, serviço de diretório de ruiz. E você vai colocar aqui, mercadolivre.com.br. Aí você vai ver aqui o CNPJ do Mercado Livre. Basta copiar esse CNPJ e colar aqui. Pronto. Resolvido. Beleza? Os próximos passos são simples. Você vai aqui adicionar um item, adicionar um produto. Você vai escolher um produto aqui na sua base, que já é o que você está cadastrando agora. Você vai selecionar aqui dado de frete, se tiver algum dado de frete. E para finalizar, você vai emitir a sua nota fiscal. Ela vai aparecer na sua tela. Você pode baixar o PDF, mandar para o seu cliente, baixar o XML. E vai estar com tudo finalizadinho. Espero ter ajudado, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui. Um grande abraço. E até a próxima.